Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu dois irmãos suspeitos de participação em um homicídio e envolvimento com o tráfico de drogas aqui na capital. Daniel da Silva Gama e Daiane da Silva Gama foram presos em cumprimento ao mandado de prisão pela morte de Simon Freire. O crime aconteceu em outubro do ano passado no Petrópolis, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada porque tinha uma dívida com um traficante da área. No dia do crime, Simon foi cobrado, mas como não pagou o que devia, acabou torturado. O Simon tinha uma dívida de drogas com um cidadão que fazia parte do grupo deles, o Elionai, que hoje está morto. Tinha uma dívida de 500 reais em dinheiro e de mil reais em droga. No dia dos fatos, em outubro do ano passado, foram cobrar a dívida de droga. O Simon não pagou, então eles começaram a agredir a golpes de perna manca, o Simon, que foi a óbito no local. Ao todo, sete pessoas participaram do homicídio. As investigações continuam para chegar aos demais envolvidos. Daiane já tinha passagem pela polícia por receptação e Daniel por tráfico de drogas. Os irmãos foram levados para a cadeia pública no centro de Manaus. Uma adolescente de 15 anos morreu nesse domingo no hospital. Ela estava internada há dois dias depois de levar um tiro no rosto de um traficante. O crime foi na casa onde ela morava com a mãe, no São José, zona leste de Manaus. E a polícia suspeita de vingança devido a uma denúncia contra o tráfico de drogas. Um sorriso que não volta mais. A família prestou as últimas homenagens à adolescente que há menos de quatro meses completou 15 anos. Ana Cristina morreu ontem de manhã no hospital João Lúcio, depois de dois dias internada. Ela foi atingida na sexta-feira com um tiro no rosto, disparado por um traficante. O crime aconteceu dentro de casa, na frente da mãe. Os suspeitos chegaram aqui na porta da Ana Cristina, bateram, mas a mãe ainda tentou expulsá-los do local. Não adiantou de nada. Um dos bandidos, depois de uma discussão, atirou no rosto da jovem. Quando eu me deparei, ele já vinha entrando na porta da minha casa. Eu ainda tentei fechar a porta, mas eu sabia que eles iam atirar, porque eu já tinha jogado as armas. E o que aconteceu? Ela viu, o outro meu filho de 13 anos estava atrás de mim, nós três estávamos dentro de casa. E ele só me olhou, olhou para ela de novo e depois ele disse assim, atira nela, apontou para ela. E o que estava atrás de mim, atirou no rosto dela. Este é o segundo filho da dona Ivanilde, que morre em menos de seis meses. Em outubro, o Luciano Rodrigues, de 22 anos, foi morto com sete tiros na cabeça no Beco Boa Sorte. Agora, ela teme que mais um filho possa ser assassinado. O motivo do crime seria porque a família não aceitava o tráfico de drogas no local. E um dos membros da família teria denunciado um dos chefes do crime no bairro São José. Isso foi na época da chacina que aconteceu na área, quando dez traficantes entraram no Beco e dispararam contra moradores. Este homem, que não quis se identificar, teme perder todas as pessoas da família. A família toda está ameaçada, porque por um paga a todos, né? Assim como o filho dela deve, então eles disseram que durante eles não pegarem, ele vai morrer de um por um. Ela vai ser a última. A mãe das vítimas pede justiça. Quero uma resposta da polícia para a vida dos meus dois filhos. Meu filho fez cinco meses que eu perdi e agora a Ana Cristina, de 15 anos, perde a vida covardemente assassinada. Eu só quero a justiça, só isso. Eu, com a equipe do homicídio, determinei para eles prioridade nesse caso e aventamos a possibilidade de serem algumas pessoas que já são conhecidas da polícia, né? Por conta do Beco Boa Sorte. Então, como eu te falei, a gente agora que vai intensificar as investigações, espero o mais rápido possível dar resposta para a sociedade e para a família que sofre tanto nesse momento. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo, impresso, direto da redação com o repórter Luiz Henrique Oliveira. Boa noite, Marcela. Em dia a dia, mais de 500 mil alunos de todo o Estado devem ser afetados por conta da paralisação de 20 mil professores da rede pública. Em economia, enquanto vários setores do polo industrial de Manaus estão demitindo, o polo químico, por sua vez, está cada vez mais em expansão e contratando. Em política, a desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral, Socorro Guedes, negou o pedido do ministro Eduardo Braga de ser empossado e manteve José Melo como governador do Estado. Esses e outros destaques no seu jornal Amazonas em Tempo, desta terça-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou o Boletim Tempo.